Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje como sempre né, vou falar alguns assuntos bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar sobre o novo pacote Tipo assim, no vídeo de ontem eu falei sobre o pacote The Final Reckoning Que ia ser lançado muito em breve, pois bem, o pacote já foi lançado ontem de noite no mundo inteiro E aqui no Brasil ele custa exatamente R$56 E o nome do pacote em português é Pacote O Juízo Final, como dá pra ver na tela E nele contém 3 skins e 3 mochilas Então se você gostou do pacote, já pode estar adquirindo na sua conta nesse exato momento E se você quiser comprar o pacote e me apoiando, você vai estar dando uma força tremenda pro canal de verdade E além disso, você também pode participar de um sorteio de 100 mil V-Bucks Mais detalhes na descrição desse vídeo aqui E manos, um assunto que eu achei muito bacana trazer aqui também É sobre a diferença de velocidade de você correr, nadar e usar o barco Todo mundo sabe que nesse novo mapa tem muita água Então o que eles fizeram é colocar um veículo aquático, que no caso é o barco E também a habilidade de nós podermos nadar Então olhem só esse post publicado no Reddit pelo usuário chamado Up Analytics Em que ele fez exatamente essa comparação aqui A velocidade de corrida é de 5.47 metros por segundo, no caso, correr no solo, obviamente E a velocidade de você nadar é muito diferente Só que tem um detalhe, você pode nadar de duas maneiras A maneira de nadar normal e também nadar estilo golfinho Quando você fica pulando na água, tá ligado? Olhem só, quando a água está parada sem correnteza alguma A velocidade de você nadar normal é de 5.48 metros por segundo E a velocidade de você mergulhar estilo golfinho é de 8.92 metros por segundo Ou seja, o estilo golfinho tem mais velocidade Agora, quando a água tem correnteza, a velocidade muda bastante Quando você está a favor da correnteza, a velocidade de você nadar normal é de 8.57 metros por segundo E a do estilo golfinho é de 11.63 metros por segundo Agora, contra a correnteza, a velocidade muda muito também Olhem só, quando você nada normal é de 1.79 metros por segundo E a velocidade da estilo golfinho é de 5.28 metros por segundo Só que um detalhe é que a correnteza pode mudar a sua força Ou seja, esses cálculos não são 100% corretos Mas mesmo assim, dá pra ter uma noção muito bacana aqui E a velocidade do barco, assim como a de corrida Tem um cálculo exato, já que o barco também não é afetado pela correnteza Olhem só, a velocidade normal do barco é de 13.36 metros por segundo E quando você usa o turbo dele é de 16.19 metros por segundo Ou seja, como deu pra ver aqui Nadar é muito melhor do que você correr, já que a velocidade é muito maior Você só pode nadar mais lento se for contra a correnteza, tá ligado? Agora, por exemplo, se na sua partida você está fugindo da tempestade E você vê do seu lado um rio a favor da correnteza Você pode nadar no rio do estilo golfinho Que você vai ter o dobro da velocidade da corrida Então é uma informação que serve como dica também Pra vocês querem saber que nadar é melhor do que você correr de fato, né? E manos, uma novidade bem interessante também É sobre cartões de V-Bucks que serão lançados Tipo quem joga em certa plataforma como PS4, Xbox Enfim, tem que comprar cartões de gift card Para colocar saldo na conta e depois comprar aí os V-Bucks dentro do jogo, correto? Só que pelo jeito, muito em breve, vai ser lançado cartões de V-Bucks Que você já compra com um código e você resgata os V-Bucks já na conta Ou seja, uma parada muito mais prática Olhem só o que eles colocaram nessa matéria hoje Lá na Epic Games da gringa Eu não sei porque eles não colocaram a versão BR aqui traduzida Eu acho que é porque não vai ter nenhuma loja brasileira vendendo esses cartões por enquanto Mesmo assim, é muito importante o que eu vou ler agora Olhem só Cartões V-Bucks chegando aos varejistas em breve Olá todo mundo Vamos falar sobre uma nova maneira de obter os V-Bucks Nas próximas semanas, varejistas norte-americanos selecionados Agora oferecerão cartões V-Bucks disponíveis na loja física e online também Os cartões V-Bucks funcionam em todos os lugares que você pode jogar Fortnite Depois de comprar o cartão V-Bucks, visite o site que eles falam mais sobre o assunto E resgate seus V-Bucks para uso em qualquer dispositivo Como dá para ver nessa imagem embaixo dos cartões Você vai poder usar eles em todas as plataformas PC, PS4, Xbox, Nintendo Switch Ou seja, uma parada muito positiva Varejistas do México, Canadá e Alemanha já estão a caminho para isso acontecer Com mais países entrando online enquanto lançamos os cartões V-Bucks para novas regiões Ou seja, esses cartões V-Bucks vão ajudar muito na prática de você colocar V-Bucks na conta Principalmente para quem joga em consoles, tá ligado? Eu pelo menos quando faço sorteio E isso vai me ajudar bastante também Ou seja, uma parada com certeza que só tem a acrescentar aí no quesito de compra de V-Bucks do jogo E olhem só o que diz aqui também Também temos muitas novidades chegando no Fortnite As lojas a tempo da temporada de compras natalinas Varejistas selecionados dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha Incluirão um código de presente para uma picareta chamada Mary Mint no jogo gratuitamente Com qualquer compra de um produto Fortnite oficialmente licenciado Enquanto durarem os estoques Ou seja, num futuro muito breve antes do Natal Vai ter uma promoção em algumas lojas selecionadas para Epic Games Que se você comprar algum produto oficial do Fortnite Que eu acredito que seja, né, uma camiseta, um funko, alguma coisa assim Você vai receber de graça na sua conta uma picareta E essa picareta Mary Mint já foi vazada sem querer por uma dessas lojas A loja GameStop acabou distribuindo sem querer para certos usuários Cartões como esse aqui que mostra essa picareta E atrás um código para você resgatar essa picareta de graça na conta Só que um detalhe, essa picareta nem foi colocada dentro dos arquivos ainda Ou seja, essa galera não está conseguindo por enquanto resgatar a picareta de graça na conta, tá ligado? Mesmo assim, foi um vacilo dessa loja Então muito breve vai ser lançada essa promoção E é claro, né, quando o anúncio oficial for feito Eu vou trazer aqui no canal para vocês E eu achei essa picareta bem bonita, né Tipo, ela é muito parecida com aquele machado doce lançado há um bom tempo atrás Só que as cores são um pouco diferentes E tem uma fumacinha verde que eu achei um detalhe bem bacana do item também Então como eu disse, se tiver outra novidade a respeito dos cartões de V-Bugs Também dessa promoção Eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? E galera, uma coisa que eu tenho certeza que muita gente não percebeu nesse capítulo 2 Foi uma mudança importantíssima nos baús Tipo assim, na virada dessa temporada A Epic Games não colocou nada a respeito das notas do patch Ou seja, a galera teve que descobrir tudo, né De mudança, novidade, por conta própria, correto? E recentemente, pessoal Acabam percebendo que o spawn de baús nessa temporada É de 100%, isso mesmo E isso nunca foi assim Antigamente, o spawn de baús era mais ou menos entre 80%, tá ligado? Ou seja, nem sempre aquele local que tem baú Tinha aquele baú na sua partida Mas agora isso mudou para 100% Ou seja, se vocês sabem, né Que certo local tem baú Com certeza, em toda partida Vai ter baú naquele local É uma mudança bem importante Que eu sei que muita gente não sabia Que eu queria compartilhar aqui agora com vocês E isso pra mim é uma parada muito boa Porque, digamos que tira um pouco do azar No começo das partidas Porque antigamente, né, como eu disse Tinha um spawn de mais ou menos 80% Ou seja, não era sempre que aquele local que tem baú Ia ter aquele baú na sua partida Então se você pousava num local que tem baú na sua partida E não tinha um baú Você não conseguia arma no começo E acabava morrendo por conta desse azar, tá ligado? Mas agora, né, como eu disse É 100% de chance de ter o baú No local que tem o baú no mapa Uma parada que eu achei bem da hora mesmo Mas é claro, quero saber também as opiniões de vocês A respeito dessa mudança bem importante Mas a mesma coisa não se aplica Nas caixas de munição As caixas de munição ainda não tem o drop aí de 100% Ou seja, não é todo local que tem caixas de munição Que vai ter na sua partida Mesmo assim, os baús Eu acho uma mudança bem, bem positiva mesmo E nessa semana, mano Se teve atualização da versão 11.01 Que teve muitas novidades, né Que chegaram no Salve o Mundo Mas no Metal Royale Foi uma atualização dedicada apenas A correções de bugs Só que pelo jeito Epic Games acabou não percebendo um bug na tirolesa É, a tirolesa sempre teve problema com bugs Há muito tempo já, tá ligado? Pelo jeito, isso nunca vai terminar Olhem-se esse vídeo publicado no Reddit Pelo usuário chamado Eraser Como deu pra ver O cara usou a tirolesa E logo depois caiu E morreu por dano de queda Sendo que tirolesa não é nem pra ter dano de queda E esse bug já era conhecido há um bom tempo atrás E agora ele voltou novamente Ou seja, tome bastante cuidado A usar as tirolesas Lá naquela área do mapa, né Perto de Chaminash Muscantes Tem muita tirolesa Então, né Evite usar elas Antes que você seja uma vítima desse bug aqui, né E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre o modo replay Se você não percebeu os replays Estão desativados no momento Isso por conta de um bug Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter do Fortnite O modo replay está passando por problemas Vamos antecipar uma solução no patch Da versão 11.10 Que chega semana que vem Pedimos desculpas por isso Então se você gosta bastante de assistir, né Alguns replays de partidas Fique sabendo que no momento Eles estão desativados E serão somente corrigidos Aí na atualização de terça-feira Que vai ser a versão 11.10, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui Se você gostou do novo pacote lançado ontem E também se você gostou da novidade Que em breve vai ser lançado cartões V-Bucks E também, né Da promoção aí de uma picareta gratuita Como eu disse Por enquanto ela não foi oficialmente lançada Se tiver outras novidades Eu vou trazer aqui no canal, ok? E se você gostou do vídeo, mano Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E também mande esse vídeo para seus amigos Que adoram saber das novidades e notícias E pra ele ficar sabendo dessa mudança dos baús Que agora tem 100% de chance De estar no local, né Que tem chance de ter baú E também pra ele ficar sabendo Que tem ainda um bug na tirolesa Pra ele ficar bem longe delas Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui E aí E aí E aí E aí E aí